Bebê, sim, bebê sim Bebê, sim, bebê sim Som de animais Escutem o que vocês ouvem Tu-ru-ru-du-du Quá-quá 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 Tu-ru-ru-du-du Mu-mu 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 Tu-ru-ru-du-du Oink-oink 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 Tu-ru-ru-du-du Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá-quá-quá Uma vaca na fazenda faz Mu-mu Um porco na fazenda faz Oink-oink-oink Quá-mu-mu-oink Quá-mu-mu-oink Tu-ru-ru-du-du-du Ruau! 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 Tururudu du! Esquaque, esquaque! Esquaque, esquaque! Esquaque, esquaque! Tururudu du! Uu-u-a-a! 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 Tururudu du! Sons de animais! Vamos adivinhar! Um leão na selva faz! Um papagaio na selva faz! Esquaque, esquaque, esquaque! Um macaco na selva faz! Uu-u-a-a! Ruau! Esquaque! Uu-u-a-a! Ruau! Esquaque! Uu-u-a-a! Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tururudu du! Hu-hu! Pu-hu! Ru-hu! Tururudu du! Chis-chis! 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 Tururudu du! Auu! Auu! Som de animais Vamos adivinhar? Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Um lobo na noite faz Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Continue fugindo Foge Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Foge 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 É! São os e salvos São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Ai 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 Wow Pode cuidar do meu dodói Sim 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 O que aconteceu? Estava limpando o chão escorreguei, caí Fiz um dodói no meu nariz Vou, 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 vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigado, mamãe! Ai, ai, au, au, pode me ajudar? Sim, sim, sim Ai, ai, au, au, pode cuidar do meu dodói? Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros, tropecei, caí Fiz um dodói no meu queixo Vou, 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 vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigado, papai! Ai, ai, au, au, pode me ajudar? Sim, sim, sim Ai, ai, au, au, pode cuidar do meu dodói? Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos e eu caí Fez um dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, au, au, podem me ajudar? Sim, sim, sim Ai, ai, au, au, podem cuidar do meu dodói? Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo Fiz um dodói no meu dedão Vou, 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 vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigada, crianças Canção do Simpapai Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Hum, bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Cadê você? Hum, bebê, bebê Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Pai Hum, hum Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim Tô dentro Ponta do pé Ponta do pé Ponta do pé Ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchutchum Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé Ponta do pé Ponta do pé É a ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora é mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Canção da Família Mamãe, mamãe, onde está? Mamãe, mamãe, onde está? Estou aqui Estou aqui Papai, papai Onde está? Papai, papai Onde está? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você? Irmã! Irmã! Onde está? Irmã, irmã Onde está? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Como vai você? Irmão! Irmão! Onde está? Irmão, irmão Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai você Bebê Bebê Onde está? Encontramos todo mundo Mas Bebê Onde está? Bebê 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vocês estão Papai Mamãe Irmão Irmão E eu Somos uma família Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá Lá-lá-lá 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 Esqui da Marinho Esquida Marim Também te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Esquida Marim, cadim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Esquida Marim, cadu Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu 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 Cadim, cadim, casquida, marim, cadu Te amo Bom, bom, bom dia Acordem, acordem, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Digo lá para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Tons de animais Escutem o que vocês ouvem Tu-ru-ru-du-du Quá-quá 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 Tu-ru-ru-du-du Mu-mu 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 Tu-ru-ru-du-du Oink-oink 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 Tu-ru-ru-du-du Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá-quá-quá Uma vaca na fazenda faz Mu-mu Um porco na fazenda faz Oink-oink-oink Quá Mu-mu-oink Quá Mu-mu-oink Tu-ru-ru-du-du Tu-ru-ru-du-du Ruau 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 Tu-ru-ru-du-du Sons de animais Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tchis 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 T Vamos adivinhar! Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Um lobo na noite faz Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Continue fugindo! Foge, foge Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! São os e salvos É o fim É o fim É o fim Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, ao O que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fez um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, crianças Canção do Sim, Papai Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, Papai Comendo doces Não, Papai Está mentindo Não, Papai Abra a boca Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Bebê, bebê Sim, Papai Tomando sorvete Não, Papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Abra a boca Ah, 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 ah Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde! Mãe! Pai! O que estão fazendo? Mãe Pai Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam! Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Estou dentro Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim, sim Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchutchu 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 Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Canção da Família Mamãe, mamãe, onde está? Mamãe, mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai, papai, onde está? Papai, papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, irmã, onde está? Irmã, 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 onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, 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 onde está? Irmã, 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 irm Mas, bebê, onde está? Bebê, bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vocês estão? Papai Mamãe Irmão Irmão E eu Somos uma família! Esquida Marim Esquida Marim Também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, Cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, Cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo De manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, Cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Esquida Marim Cadim, Cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Esquida Marim Cadim, Cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo De manhã E de tarde também Te amo De noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, Cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, Cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, Cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite, quando a lua vem A esquida marim, cadim, cadim, esquida marim, cadu Te amo Bom, 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 bom dia Acorde, acorde, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom, bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! De gola para todos! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Aperte o botão e inscreva-se!